Olá! Seja bem-vindo ao meu canal e a história de hoje é Caixinhos Dourados e os Três Ursos de Robert Souday Era uma vez uma família de ursos que vivia em uma casa muito bonitinha no meio da floresta Todos os dias antes do almoço a mamãe ursa, o papai urso e o filho ursinho Saiam para caminhar nas redondezas enquanto o mingau esfriava nas tigelas Certo dia, enquanto a família estava fora Uma menininha loira de cabelos cacheados, cujo apelido era Caixinhos Dourados Estava perdida na floresta e ao avistar a casinha, resolveu bater na porta Ao ver que ninguém respondia, a garota decide entrar, já que a porta estava entreaberta A casa era muito aconchegante e em cima da mesa havia três tigelas de alimento Caixinhos provou da primeira tigela e quase queimou a língua, de tão quente que estava O mingau Depois provou a segunda e achou o mingau muito frio e sem graça Quando experimentou da terceira tigelinha, o alimento estava morno e delicioso Por isso comeu todo Depois, cansada, viu três cadeiras e resolveu se sentar em todas A cadeira maior era muito dura A segunda era larga e desconfortável Já a terceira cadeira era pequena e frágil E ao se sentar, Caixinhos a quebrou Ela continuou explorando o lugar e subiu as escadas Chegando ao quarto dos ursos, onde viu três camas Se deitou na primeira e era enorme e muito dura A cama ao lado era mole e desconfortável Ao se deitar na terceira caminha, a garota achou que era perfeita Assim, adormeceu Pouco tempo depois, os ursos voltaram à casa E logo viram algo de errado O papai urso disse Alguém mexeu no meu mingau A mamãe urso também disse que alguém tinha provado de sua comida O filho ursinho, chorando, falou Comeram todo o meu mingau Depois, o ursinho foi até a sua cadeirinha E ao vê-la quebrada, chorou ainda mais Os ursos subiram as escadas E ao chegar no quarto, o papai urso percebeu que alguém havia deitado em sua cama A mamãe ursa viu que sua cama estava desarrumada Também E o filho ursinho deu um grito dizendo Ah, mamãe, mamãe, papai Venham ver Tem uma menina deitada na minha cama Caixinhos dourados acordou assustada E num pulo saiu correndo A menina quase caiu Mas o papai urso a segurou E explicou que aquela casa era deles E que ela não poderia entrar assim sem ser convidada A menina se sentiu envergonhada E foi embora Prometendo nunca mais entrar na casa das pessoas Espero que tenha gostado da história de hoje Não se esqueça de se inscrever no canal E curtir o vídeo E compartilhar com os seus amigos Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri